Caminho da Festa Saudação Geral Giro de braço duplo Balancei Troca de lugar De novo Sangue Amém 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 Dança do Esquisito Preparar para o Túnel Olha o Túnel Amém 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 Se inscreva no canal. Grande passeio! Preparar para o passeio das damas! Se inscreva no canal. 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 Vamos coroar! Todos para a direita. Se inscreva no canal. Só as damas. Para a esquerda. Cavaleiros parados. Encontre os pares. Encontre os pares. A grande roda. preparar. Preparar para o caracol. 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 Preparar para o grande baile. Olha a dança. Trocou de par. Trocou de par. Trocou de par. Voltar para os seus pares. Amém.